Oi, gente! Tudo tranquilo? Vamos lá? Continuação de Revolução Francesa? Que tal? Na nossa última aula a gente falou da explosão revolucionária, né? Com a tomada da Bastilha, a partir das atividades da Assembleia Nacional Constituinte, que buscavam destruir o antigo regime e criar uma nova realidade econômica, política, social e cultural na França, baseada nas ideias iluministas. Então, hoje nós vamos ver como é que isso se desdobrou, né? Como é que a Revolução Francesa, que começa lá, oficialmente, pelo menos, né? Pra maioria dos historiadores, no dia 14 de julho de 1789, com a tomada da Bastilha pela população de Paris, como é que nós vamos, então, desdobrar? Será que a Revolução Francesa vai adotar uma postura ligada a uma visão mais moderada das ideias iluministas, uma visão mais burguesa, liberal, baseada nos direitos do indivíduo? Porque valorizando o direito do indivíduo, você cria uma ideia de que todos são livres e iguais perante a lei, e aí a burguesia, com a sua grana, consegue se impor sobre o resto. Ou nós vamos ter uma Revolução Francesa que vai se encaminhar pro radicalismo, pro iluminismo radical, que vai buscar a transformação das estruturas, não apenas da destruição do antigo regime, mas também a mudança das estruturas da própria dinâmica do capitalismo, limitando a liberdade individual de ganhar dinheiro para produzir uma sociedade mais livre e igual, para que os pobres deixem de ser pobres e tenham, com isso, então, condições de ter uma dignidade humana que lhes permita atingir a liberdade e a igualdade. É essa a contradição que vai estar posta aqui. Então, vamos tentar estudar a primeira parte, nós vamos dividir isso em duas videoaulas, esta de agora e a próxima, sobre Revolução Francesa, moderação e radicalismo. Então, vamos lá. Aquela Constituição, senhoras e senhores, que começou a ser elaborada lá em 1789, quando a Revolução Francesa começou, ela termina de ser elaborada em 1791. Então, veja, na aula anterior eu já adiantei que o processo de elaboração de uma Constituição não é um processo rápido, nem tampouco simples. É um processo que está ligado à formação de uma Assembleia Constituinte, isso já estava posto na França, inclusive foi a tentativa do rei de esmagar a Assembleia Constituinte, que foi o combustível necessário para a Revolução começar, junto com a fome, a miséria e o descontentamento popular. Na verdade, sim, o combustível foi a fome, a miséria e o descontentamento popular. E a ameaça do rei de proibir a Constituinte foi como se fosse a fagulha, foi como se fosse a faísca que incendiou esse descontentamento popular. Mas, em todo caso, essa Assembleia Nacional Constituinte elabora uma Constituição durante mais ou menos um ano e meio, pouco mais de um ano, que vai ficar pronta em 1791 e vai marcar claramente qual é o tipo de mudança que a Revolução Francesa está produzindo no seu início. Porque é uma Constituição marcada pelos princípios do liberalismo econômico e do liberalismo político, ou seja, uma revolução de um iluminismo moderado, de um iluminismo burguês, laissez-faire, laissez-passer, ou seja, liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência. Essa é a marca dessa Constituição. Então, o que vai ter nela? Nós vamos ter os princípios iluministas clássicos, os princípios liberais clássicos. A divisão de poderes, de acordo com o que o Montesquieu tinha pensado, três poderes, que nós chamamos de poder executivo, o governo, que é o poder que toma as decisões de como gastar o dinheiro dos impostos para administrar os recursos públicos e investir na administração pública e na garantia dos direitos e das condições previstas na lei. Um segundo poder, que é o poder legislativo, que é a própria Assembleia Nacional, que vai fazer as leis e vai estabelecer limites para o poder do governo, limites para o poder executivo, e vai garantir direitos e deveres iguais, liberdades e garantias iguais para todos os cidadãos. Então, é o liberalismo clássico, o poder legislativo, a Assembleia Popular eleita para fazer lei e fiscalizar o poder executivo, fiscalizar o governo para ele não abusar do poder. E o terceiro poder, o poder judiciário, que vai ser responsável por garantir a ordem social através daquele lance do monopólio dos da Força da Violência, que faz parte do Estado, que é o poder de julgar e meter na cadeia as pessoas que desrespeitem as leis e desrespeitem as instituições do Estado e desrespeitem os princípios básicos da própria Constituição ou das leis complementares. A Constituição é a lei máxima, mas no dia a dia nós vamos ter outras leis a respeito de crime, chama Código Criminal, a respeito de punições, chama Código Penal e assim por diante. Então, senhoras e senhores, qual que é o rolê? O rolê é o Montesquieu, o pensador iluminista que criou a ideia de divisão de poderes, ele falava em um poder monárquico do rei, que é o governo, nós chamamos de poder executivo, ele falava de um poder aristocrático, que seria um poder de uma nobreza baseada na competência, competência não no nascimento, porque o Montesquieu era um iluminista, ele não acreditava que tinha que ter privilégios para a nobreza tradicional, então ele falava de um poder aristocrático, um poder aristocrático vem do grego, a gente traduz por nobreza, mas na verdade no grego quer dizer aristos, nocracia, o poder dos melhores, então os mais competentes se tornariam os juízes para garantir a lei, a ordem e o funcionamento da sociedade, e o poder democrático, segundo Montesquieu, que nós chamamos de poder legislativo, que é o poder que vai fazer o que? Fazer as leis e garantir as liberdades dos direitos, tá bom? Só que olha só, ao mesmo tempo então que nós temos liberdade econômica, laissez-faire, laissez-passez, divisão de poderes, nós temos uma constituição que define, institui o voto censitário, então veja, não é exatamente uma constituição verdadeiramente democrática que garante a igualdade de todos os cidadãos na prática, por quê? Os cidadãos são iguais na lei, porque essa lei vai dizer assim, olha, qualquer pessoa, só dependendo da competência, pode ocupar qualquer cargo público, desde juízes, ministros, até os cargos mais básicos, de fiscais e etc. Mas na hora de votar para escolher representantes do poder legislativo, porque veja bem, veja bem, veja bem, essa constituição, ela cria uma divisão de poderes, mas cria uma monarquia constitucional. O que quer dizer uma monarquia constitucional? Que o rei ainda é o governante, com poderes limitados pela constituição, mas o rei ainda é o governante. Então não tem eleição por governante, governante é o rei em respeito às tradições monárquicas. Os juízes também não são eleitos, porque eles são um poder dos melhores, então eles são julgados pela competência. Então é os carinha que estudam, é os carinha que passam numa prova, num teste. O único poder que vai ser eleito é o poder legislativo, que aí é o chamado poder democrático, que vai fazer as leis, a Assembleia Nacional. É o nome do poder legislativo da França nessa primeira fase da Revolução. Por isso, inclusive, que a primeira fase da Revolução Francesa é chamada de fase da Assembleia Nacional. Porque esse é o nome do poder legislativo, que vai ser responsável por fazer as leis. Só que aí, pra escolher quem vai pra esse poder legislativo, não tem igualdade de voto. Pelo contrário, o voto é censitário. Censitário quer dizer o quê? Baseado num censo. Censo é um critério baseado no dinheiro. Então, os... franceses são todos iguais e todos cidadãos. Mas, na hora de votar, tem uma diferenciação. Acima de uma certa renda pode votar. Não é que você tem que pagar pra votar, pelo amor de Deus. O voto é censitário significa, acima de uma certa renda a pessoa tem direito de votar e abaixo daquela renda ela é pobre demais e, portanto, é marginal demais e não pode votar. É um jeito de excluir os pobres e acabar com qualquer vestígio de democracia. Garantindo, então, que a burguesia é quem vai comandar a elaboração das leis. A burguesia é quem vai comandar o poder, que vai fiscalizar o governo, que vai criar os princípios, as regras do rolê, os princípios básicos do funcionamento da sociedade a partir da Revolução Francesa. Percebemos, então, que é um iluminismo bem moderado, né? Que muda, mas não muda completamente. Muda porque acaba com o absolutismo, mas o rei continua governando com poderes limitados. Muda porque acaba com os privilégios do clero da nobreza e cria uma lei em que todos têm direitos e deveres iguais, mas dá poderes políticos exclusivos de votação pra burguesia. Percebe? Então, não combate a desigualdade social e econômica. Não garante uma igualdade de fato, apenas uma igualdade perante a lei. Uma igualdade baseada na ideia do direito individual e não na proteção coletiva dos mais pobres contra o poder dos mais ricos. Ou dos mais vulneráveis contra o poder dos mais poderosos. Ou das minorias contra o poder das maiorias. Enfim. Ao mesmo tempo, essa Constituição, então, vai criar regras de reorganização administrativa da França, né? Tanto pra garantir que o Estado não vai mais controlar a economia que nem era no mercantilismo. Vai deixar a burguesia livre pra desenvolver indústria, desenvolver comércio, desenvolver negócios, com a mínima intervenção do Estado possível. Mas vai reorganizar a administração também pra ela ser mais eficiente, mais competente, né? Pro Estado não ser mais baseado em Os nobres ocupam os cargos, mas os mais competentes ocupam os cargos que, claro, isso vai abrir um espaço grande pra burguesia. Vai também criar uma reforma do sistema judiciário, né? No absolutismo, o poder judiciário, os tribunais, eram todos nomeados pelo rei e os juízes podiam ser tirados do cargo pelo rei porque eram tribunais do rei, não é mais, é um poder separado, então vai ter que reestruturar todo o sistema judiciário, criar um sistema judiciário, na verdade, né? Vai fazer uma reforma fiscal, essa Constituição, ou seja, igualdade de imposto, aquele lance lá que tava sendo discutido no começo, clero e nobreza paga ou não paga imposto? Paga imposto, né? Vão criar novas regras pro clero, então? A Constituição vai dizer que o clero, fora da igreja, né? Rezando a missa, o padre é o padre. Mas fora da missa, o clero é um cidadão igual a qualquer pessoa e ele não vai poder usar o seu poder religioso pra exercer controle sobre a sociedade, então a Constituição diz, vão ser criadas leis especiais, específicas pro clero pra tirar esses privilégios, esses poderes que o clero tem na sociedade, né? Só que por trás de tudo isso, no fundo de tudo isso, a crise econômica continua, hein? Aquela crise econômica que eu descrevi na última aula continua. A situação econômica permanece inalterada, ou seja, desigualdade social, miséria, economia que não cresce, indústria em crise, desemprego, enfim, precariedade e tudo mais. Então essa é a situação da França. Esse cenário, então, senhoras e senhores, faz acontecer o quê? Faz acontecer, então, que o novo regime, ou seja, esse novo sistema, opa, desculpa, esse novo sistema que a França está criando, baseado nas ideias iluministas, mas no iluminismo burguês, moderado, que não abre pro povão realmente uma igualdade de fato, e uma liberdade, um direito de participação real do povo na política, no governo e na vida da sociedade, isso vai gerar uma... um novo cenário, né? Que novo cenário? A gente vai ter, então, de um lado, uma parte da sociedade que era a favor da Revolução Francesa e que já estava satisfeita com isso que a Constituição de 1791 criou. Ou seja, uma parte da população francesa estava felizona com a Constituição de 1791, com o voto censitário, com a liberdade econômica, com o fim dos privilégios do clé de da nobreza, com o voto censitário que não deixava os pobres ter influência na política, que estava felizona com esse iluminismo moderado, com esse liberalismo burguês. Que parte da sociedade herança que estava felizona? Obviamente, as camadas médias e a burguesia. Essa galera está feliz. Os caras que são mais ricos, classe média alta, os profissionais liberais, a pequena burguesia e a grande burguesia, essa galera está felizona. Para eles, a Revolução Francesa já tinha acontecido e já podia acabar. Então, quer dizer, para eles, de 1789 a 1791 foi a Revolução Francesa, já conquistamos o que precisávamos, já conquistamos o que queríamos, não tem mais antigo regime, estamos com leis iguais a da Inglaterra, porque basicamente é isso, a Constituição de 1791 é muito, muito inspirada na Bill of Rights da Inglaterra e já pode acabar a Revolução Francesa, porque já mudou o que tinha que mudar. Mas nem todo mundo concorda. Então, uma parte grande da sociedade francesa virou, olhou para isso e falou assim, faz ferrar. Faz ferrar. Eu não fui para a rua enfrentar os tiros do exército só para ver a burguesia dominar o rolê. Só para a burguesia garantir sua liberdade econômica e seu poder político. Só para a burguesia tirar o absolutismo, o mercantilismo e os privilégios do clare da nobreza para ela passar a ser a nova classe social dominante e hegemônica. Dominante porque controla o poder e a riqueza e hegemônica porque impõe os seus valores, suas ideias e seu ponto de vista como predominantes na sociedade inteira. Não. Então, tem uma parte da sociedade francesa que vai ser apelidada de os montanheses ou os ultra-revolucionários. O que quer dizer ultra-revolucionário? É que já teve o início da revolução e eles querem ultra-revolução. Quer dizer, além... Eles não é... Não é uma super-revolução. É uma ultra-revolução. É uma super-master-blaster-plus-ultra-revolução. Então, eles não querem só isso de mudança. Eles querem o quê? Destruir o absolutismo? Sim. Mas não querem monarquia constitucional, não. Querem o quê? República. Querem acabar... Querem voto censitário? Não. Querem voto universal. Querem democracia. Universal masculino. Deixa eu ver o microfone, né? Cadê o microfone? Ô, caramba. Tá escondido aqui em cima. Espero que o som tenha ficado uma bosta. Querem voto universal masculino para as mulheres não terem o direito de votar e nem de participar da política e nem de se livrar do domínio patriarcal e machista dos homens. Mas... Nem todo mundo concorda. Então, quer dizer, essa galera radical que é o fim do voto censitário, que é o fim, então, desse sistema que a Constituição de Administração de 91 criou. O que mais? Essa galera ultra-revolucionária que é o fim do mercantilismo, claro que é o fim do mercantilismo, mas quer o liberalismo econômico onde a burguesia pode fazer negócios, pagar o salário que quiser e lucrar pra cacete? Não. Querem leis que limitem o lucro para melhorar o salário. Querem leis que limitem a liberdade da burguesia, mesmo aumentando impostos para ter serviços públicos, melhores condições de vida, melhores condições de renda e melhor distribuição da riqueza. É aquilo que o Rousseau chamava de princípio da vontade geral. A defesa de que não pode haver uma tamanha desigualdade social baseada no capitalismo, na propriedade privada, a ponto dos mais pobres serem miseráveis, a ponto dos mais pobres serem completamente excluídos de qualquer chance de sobrevivência digna. É necessário impor limites para o lucro, impor limites para os negócios e garantir um certo grau de igualdade, não só perante a lei, mas de igualdade econômica. Então, eles eram contra o liberalismo econômico. Eles eram os ultra-revolucionários a favor do fim da sociedade estamental? É, eram a favor do fim da sociedade estamental. Mas eles queriam o quê? No lugar da sociedade estamental? Uma sociedade em que a burguesia simplesmente vai dominar? Não. Eles queriam uma igualdade real. Então, quer dizer, esses ultra-revolucionários que eu estou chamando aqui, Cadê o meu cursor? Achei o meu cursor. Esses ultra-revolucionários são as pessoas que eu estou chamando aqui de oposição popular que acham que a Revolução Francesa começou, mas não pode parar nisso. Ela tem que radicalizar. Radicalizar quer dizer ir até a raiz das coisas e até a raiz das mudanças. Então, eles são contra o antigo regime, mas são também contra a desigualdade social do capitalismo. Ao mesmo tempo, tem uma outra parte da sociedade que não está feliz com essas mudanças, não porque acha que mudou pouco, mas porque acha que não tinha que mudar nada. E essa galera chamada do quê? é chamada de forças contra-revolucionárias. Está aqui, as forças contra-revolucionárias ou reacionário. Reacionário é aquele que se coloca como uma reação, ou seja, reage contra a mudança da revolução. Quem são as forças contra-revolucionárias? Obviamente, o rei, a nobreza e o clero. Rei, a aristocracia e o clero, o refratário. O refratário é aquele que não absorve, no caso aí, não absorve as mudanças. É o clero que não quer perder seus privilégios e poderes. Além deles, quem mais? As monarquias estrangeiras, ou seja, os países vizinhos da França que eram absolutistas, eles estão contra a revolução francesa e querem dar um jeito de ajudar a acabar com a revolução francesa. Por quê? Porque o que está acontecendo na revolução francesa também deixa esses caras com medo. Também deixa esses reis absolutistas da Espanha, da Prússia, da Rússia, da Áustria com medo. Esses caras não querem que dê certo nem a revolução burguesa moderada que já tinha chegado ao poder, muito menos a revolução radical do povão, dos pensamentos lá, das ideias do Rousseau do iluminismo radical. Então, o que esses caras querem? E também, uma parte do povão também é contra-revolucionário porque uma parte do povão tem medo do quê? Uma parte do povão tem medo da mudança. Uma parte do povão tem medo de desafiar o absolutismo porque acha que o poder do rei vem de Deus, que o clero é sagrado, que a nobreza é superior por natureza. Essa galera que é povão comum também tem medo das mudanças e também é contra-revolucionário. Então, nós temos uma situação, gente, em que esse novo sistema da Assembleia Nacional, da Constituição de 1791 mal nasceu e já está uma zona de novo de oposições. Então, tem uma parte, a parte moderada da revolução que está feliz e acha que está bom e que tem que ser assim. Uma parte que não quer mudança, os contra-revolucionários ou reacionários que querem destruir a Revolução Francesa, se necessário for, com a ajuda da invasão de países absolutistas estrangeiros ou a população que tem medo das mudanças. E uma parte da população que é ultra-revolucionária, que acha que mudou pouco, que quer o fim da escravidão nas colônias francesas, que quer o fim da liberdade econômica, a garantia de salários que limitem os lucros, mas sejam salários altos e dignos, que querem reforma agrária e divisão das terras para que os camponeses possam plantar e ser donos das terras onde plantam, que querem fim do voto censitário e democracia, que querem república e não monarquia constitucional. Essa galera, então, gera todo um ambiente de confusão. Qual é a resposta do governo formado a partir da Assembleia Nacional? Qual é a resposta da Assembleia Nacional? É criar leis cada vez mais rígidas e duras para autorizar o rei, que era o chefe do governo a reprimir tanto os contra-revolucionários quanto os ultra-revolucionários. Mas aí um segredo, né, gente? É claro que o rei não vai reprimir os contra-revolucionários, porque o rei também é um contra-revolucionário mesmo jurando respeitar a Constituição. O rei vai reprimir e a Assembleia também os ultra-revolucionários para fazer as mudanças pararem onde está. Então é um cenário bastante complicado. E veja bem, por trás disso tudo ainda tem um fator. Qual é o fator? Hã? A crise econômica continua, cara. Então, quer dizer, a crise econômica continua fazendo o descontentamento do povo ferver. É esse o cenário da França. Aí, as coisas são interessantes, né? Como é que a história é imprevisível. O rei da França, claro que ele não está feliz com essa situação, mesmo a revolução não tendo tirado o rei do trono e não tendo acabado completamente com a monarquia, o rei achava que tinha que voltar ao antigo regime. O rei achava que tinha mudado coisas demais e que ele queria o absolutismo de novo. E além dos privilégios do clérigo da nobreza, claro. Então, o que o rei da França faz? Ele faz um plano. Um plano para trair a revolução, para trair a constituição que ele assinou e jurou respeitar e cumprir. ele faz um plano para reverter a revolução. E o plano vai ser apelidado aqui de fuga de Vahenne. O que é a fuga de Vahenne? É o seguinte, o rei planeja uma fuga, ele vai fugir da França, literalmente, abandonar a França e quando o rei abandonar a França ele vai mandar o aviso para os seus aliados fora da França, que era o rei da Espanha, que era irmão da mulher dele, o rei da Prússia, o rei da Rússia, enfim, para que eles invadissem a França para acabar com a Revolução. Então, o rei foge, as monarquias estrangeiras, com a ajuda da nobreza francesa e dos contra-revolucionários franceses, invadem, destroem a Revolução, massacram os revolucionários moderados ou radicais, foda-se, massacra os revolucionários e destrói a Revolução e aí o rei volta, reassume o poder absolutista e tudo volta a ser como antes. As nobrezas e monarquias europeias ficam mais calmas e tranquilas e o antigo regime volta a dominar a Europa. menos a Inglaterra, o resto da Europa inteira. Bonito, né, o plano? Só que o rei é pego, surpreendido e aprisionado. Então, ele é preso lá na cidade de Vahen. E aí, mano, como a lei diz que todo mundo é igual, o rei não tem privilégios diante da lei também. Então, o rei vai ser acusado pelos radicais lá da Assembleia, ele vai ser acusado do quê? De traidor da Revolução. Traidor, meu irmão. E aí, acusado de traidor, qual é o lance? Claro, ele vai ter um direito a um julgamento, onde ele vai poder se defender, onde ele vai poder mostrar que não, isso tudo é uma calúnia, uma conspiração contra ele, que ele não estava fazendo conspiração contra a Revolução, que ele não era um traidor da Revolução, e beleza. Mas ele era, né? Então, quer dizer, vai levar um tempo, ele vai ser preso, vai ter todo o processo judicial do seu julgamento, que vai levar muitos meses. Enquanto isso, quem governa a França? Mano, foi preso a família real inteira, porque a rainha também era contra a Revolução, e ela, Maria Antonieta, era abertamente, ela declarava que a Revolução era um aborto da natureza, era um desrespeito a Deus e as tradições, e uma parte da nobreza foi presa junto, enfim, foi um duro golpe sobre a monarquia e os movimentos contra-revolucionários. Só que deixou as monarquias estrangeiras de orelha em pé, né? Então, olha só, com a prisão do rei, primeiro, não tem quem governe. E olha a zona, ainda tem crise econômica, hein? Então, mal nasceu esse governo, já está dando pau. Não tem quem governe. Então, o que a Assembleia Nacional vai ter que fazer? Criar um governo provisório. Vai vendo. Além disso, os ultra-revolucionários que acusam o rei de traição, eles não querem outra coisa senão a punição para os traidores. Qual era a punição para os traidores nesse cenário da Revolução? A morte por decapitação. Queriam que o rei fosse decapitado. Eles ainda não usavam a guilhotina na França, né? Já usavam máquinas de execução em outros países, na Holanda já tinha, na Inglaterra já tinha, mas na França não. Na França eles usavam o bom e o velho carrasco ainda. A guilhotina vai ser inventada durante a Revolução Francesa por um nobre chamado Barão de Guilhotini que vai exatamente inventar a guilhotina para poder perseguir os inimigos da Revolução de um jeito que fosse menos menos bárbaro, né? De dar uma machadada no pescoço podia errar, enfim. Que aí a máquina da guilhotina vem uma lâmina super pesada e corta a cabeça de uma vez só. Então, o rei vai acabar sendo, vai demorar um tempo, ele vai acabar sendo morto na guilhotina, mas o lance é os ultra-revolucionários querem o quê? Eles querem que o rei seja condenado como traidor e decapitado. E que, além de matar o rei, não seja escolhido um sucessor, um herdeiro, um novo rei, que a França vire república. É isso que os radicais, os montanheses, montanheses porque eles estão no extremo, na montanha, os ultra-revolucionários querem. Não é que eles estão literalmente em cima da montanha, pelo amor de Deus, simbolicamente, eles representam o mais agudo, o mais alto grau de mudança revolucionária. Opa, quase que eu derrubo minha mesa. E de outro lado, tem a ameaça estrangeira. Olha só, os contra-revolucionários, principalmente o rei da Áustria e o rei da Prússia, eles vão dizer assim, nós queremos que a Revolução Francesa liberte imediatamente o rei. Que o inocente de todas as acusações, aliás, o mero fato de acusar o rei de crime já é um crime, já é um pecado, já é um desrespeito enorme. E os países estrangeiros fazem uma declaração. Se a Revolução Francesa, a Assembleia Nacional, não cancelar as acusações contra o rei, não abolir o processo contra o rei e não libertar o rei, a Áustria e a Prússia, na sua declaração de Pionitz, que foi assinada numa cidade, acho que austríaca, chamada Pionitz, eles estão dizendo, nós vamos invadir a França e fazer guerra para defender o rei, defender as traduções e libertar o rei dessa injustiça. Mano, olha o caos se formando. Mas é o que vai acontecer, minha gente. Claro que vai acontecer mais caos ainda. Como o processo contra o rei não é cancelado, porque simplesmente a Revolução Francesa não vai, apesar dos moderados quererem dar uma punição leve para o rei, vai ter todo esse debate entre os radicais e os moderados inocentar ou dar prisão leve de um lado e de outro lado condenar e decapitar o rei, a França acaba sendo invadida pelas forças de Pionitz, ou seja, o duque de Brunswick, que era o comandante militar da Prússia, comanda uma invasão militar que tenta acabar com a Revolução Francesa. Está certo? Beleza. Aí o que acontece? Mano, no meio de uma crise econômica, no meio de um governo provisório que está tentando se organizar, no meio de contra-revolucionários, ultra-revolucionários, tendo um governo moderado que está meio perdidão, não sabe direito o que fazer. Estava tentando perseguir os ultra-revolucionários, mas não dá para fazer isso, porque tem uma invasão estrangeira acontecendo agora e tudo isso como pano de fundo é uma crise econômica. Então, no meio dessa zona toda, o que o governo provisório da Assembleia Nacional vai ter que fazer? Ele vai acabar fazendo isso aqui, convocando o povo francês para defender a Revolução. E aí a Assembleia Nacional lança um documento chamado Manifesto da Pátria em Perigo. O que diz? Diz o seguinte, povo, nós temos que ser voluntários para defender a França e salvar a Revolução. para isso, todo mundo que queira ser voluntário da Pátria, ou o nome, os voluntários da Pátria, se apresente para receber armas e instruções para defender a França e a Revolução. E o povo vai, mano, povo armado na rua defendendo a Revolução contra a invasão estrangeira. Aí, mano, não tem jeito. Uma parte grande desse povo que foi voluntário para defender a França é o povo que quer o quê? É o povo que quer o fim da monarquia, o fim da Assembleia Nacional, o fim da Constituição de 1791. É o povo ultra-revolucionário que quer república, não monarquia constitucional, que quer a punição máxima para o rei e não uma punição meia-boca, que quer o fim do domínio da burguesia, que quer igualdade social, que quer reforma agrária, que quer, enfim, radicalização. E eles defendem, então, que tem que ser criado um novo poder legislativo na França, que não seja mais Assembleia Nacional, um novo poder legislativo, sem voto censitário, onde o povo francês, os homens, na verdade, possam escolher novos representantes para formar um novo poder legislativo, que ia chamar Convenção Nacional, para fazer uma nova Constituição, transformando a França em República. Então, quer dizer, o que eu estou dizendo não é que isso já aconteceu, nós estamos no ano de 1792, isso está para acontecer, porque eu estou dizendo que a Assembleia Nacional para tentar salvar a Revolução armou o povo, e uma parte grande desse povo armado é o povo radical, que quer mudanças profundas, que não quer mais monarquia constitucional, nem voto censitário, nem liberalismo econômico, que quer igualdade de verdade. E, mano, esse povo armado agora está lutando contra quem? agora está lutando contra a invasão estrangeira. Mas, quando acabar a invasão estrangeira, você acha que esse povo radicalzão vai simplesmente falar assim, ah, beleza, agora eu vou devolver as armas para o governo, porque eu quero mais mudanças, mas já está bom, expulsamos os estrangeiros. Claro que não, né, irmão? O que que essa galera vai fazer? Depois, se conseguir, porque isso também não está definido, se conseguir expulsar a invasão estrangeira, o que que esse povo radical armado vai fazer? Vai radicalizar mais, vai querer derrubar a monarquia, condenar o rei e transformar a França numa república de uma vez por todas. Então, gente, o que que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. O próprio povo vai começar a organizar um governo paralelo, que não quer mais obedecer aquele governo da burguesia da Assembleia Nacional. E é por isso que surge um negócio chamado Comuna de Paris. Eu estou dizendo aqui que é a primeira Comuna de Paris, porque no século XIX vai ter uma segunda Comuna de Paris que é a mais famosa em 1871. Essa aqui é a Comuna de Paris de 1792, que é o seguinte, o próprio povo fala assim, não, nós não vamos obedecer o governo da Assembleia Nacional. O povo vai governar Paris, porque o povo armado vai expulsar os estrangeiros, vai perseguir os contra-revolucionários que estão colaborando com a invasão estrangeira e nós vamos democratizar o rolê. Vamos matar os nobres que estão colaborando, os militares do exército que estão colaborando com a invasão estrangeira, os padres refratários. Então, o povo começa a criar tribunais populares nas praças para julgar os traidores da revolução e aí toma a guilhotina no pescoço exatamente para quê? Para, entre aspas, um movimento popular radical para impedir não só a contra-revolução de ser vitoriosa, mas impedir que depois que o povo armado vencesse a contra-revolução, impedir que o poder voltasse para a mão da burguesia para continuar moderado, sem participação e sem direitos populares. Então, é um processo de radicalização que se faz na base das armas. Tá bom? Então, o que acontece no final dessa história? No final dessa história, os chamados voluntários da pátria são vitoriosos. São vitoriosos duplamente vitoriosos. Primeiro, porque eles conseguem expulsar a invasão estrangeira lá dos prussianos de Pionitz. Segundo, que eles conseguem amedrontar todo o movimento contra-revolucionário. Quem não foi perseguido, preso ou morto dos padres e da nobreza tratou de calar a boca para não se fuder. e também o povo radicalizando conseguiu manter o processo contra o rei que vai acabar em 1793 com a decapitação do rei Luís XVI como traidor da França e vai conseguir fazer com que mesmo antes de acabar o julgamento do rei a França deixe de ser uma monarquia. Então, vai conseguir forçar uma mudança radical que a França vire república. E aí, Manos, se a França virou república, não dá mais para ser a mesma constituição de 1791. Não dá mais para continuar a primeira constituição da Revolução Francesa que era moderada e burguesa. Por que não dá mais para continuar? Porque aquela constituição dizia que o governo era monarquia constitucional e não vai mais ser. Então, tem que fazer uma nova constituição para fazer uma nova mudança nas leis para garantir a radicalização e a democratização do rolê. Então, o que vai acontecer? Vai ser cancelada a Assembleia Nacional, vai ser cancelada a Constituição de 1791 e a partir de 1792 vai ser feita uma nova eleição para formar uma nova, um novo poder legislativo que não vai chamar a Assembleia Constitucional. Eles vão querer marcar a mudança criando um poder legislativo mais radical com um novo nome chamado Convenção Nacional. Está ali o nome. Convenção Nacional. Opa. a Convenção Nacional e a França deixa de ser uma monarquia constitucional porque o rei vai continuar preso, vai ser julgado e condenado. Então, a Convenção Nacional é porque não aceita a volta de um rei ao trono, nem aquele que está preso, nem outro para substituí-lo e a França vira uma república. Então, a criação da Convenção Nacional em 1792 marca o fim da primeira fase da Revolução Francesa que é chamada de fase da Assembleia Nacional e o início da segunda fase da Revolução Francesa que vai ser chamada a fase da Convenção Nacional ou a fase da República Francesa. Está certo? Então, aqui nós chegamos num momento em que a tensão, a disputa, a treta entre a burguesia moderada que queria evitar mais mudanças, que queria manter mais ou menos como já estava na primeira fase. Então, no máximo, mudar de monarquia para a República, mas não mudar mais que isso. De outro lado, nós temos os ultra-revolucionários, também apelidados de montanheses, também apelidados de jacobinos, que são os mais radicais dos montanheses, que é um grupo de deputados da Convenção, um grupo de representantes da Convenção que defende mudanças profundas na Revolução, profundas na sociedade, na economia e na política da França. Então, nós temos essa disputa. A burguesia moderada, chamados de gironda ou girondinos de um lado, e o povão e os filósofos e os políticos radicais de outro lado, chamados de montanheses ou jacobinos do outro lado. Para que lado vai a segunda fase? Para que lado vai a Convenção? Para o lado moderado ou para o lado radicais? Opa, para o lado moderado ou para o lado radical? Para a direita, porque lá na Assembleia, na Convenção Nacional, os girondinos, que são os moderados, vão sentar do lado direito. E os jacobinos, que são os radicais, vão sentar do lado esquerdo. É aí que começa a ser chamado. Aqueles políticos mais moderados, que são a favor da burguesia, do liberalismo, dos direitos mais individuais, são chamados de direita na política. E aqueles são a favor mais de direitos coletivos, são mais a favor de mudanças radicais, são a favor de uma democracia mais radical, de um combate à desigualdade social, como os jacobinos, são chamados de esquerda na política. Então, para que lado vai a convenção? Para direito ou para a esquerda? Girondinos ou jacobinos? Moderados ou radicais? É isso que nós vamos estudar na segunda aula dessa sequência que nós vamos entrar na fase da Convenção Nacional da República Francesa. Beleza, gente? Nos encontramos na próxima videoaula. Um abraço! Até mais!